Ué, eu precisava de um carro, velho. Nós vamos nesse carro aí? O peixe tá só fitando aqui na frente, viu isso? Ah, tem que trocar de roupa pra trocar um tiro, é? Você quer ir assim de toalha? Credibilidade, você vai passar. Oxe, tem que estar de terno pra matar. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Gente! Meu Deus! Gente, o que é isso? Eles estão bem? Oxe! Oxe, acho que ele não tá aberto. A pá, ó, ó, a pá, ó. O que? Ó. Lá vem o apá. Ó, ó, ó. Escuta, escuta. Olha o Lambo aqui, não é? A pá! Oi, a pá, fala. Opa! 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 Oi! Desce o carro, desce o carro e tranca a cabeça sua. Vai lá, vai lá. O que é, a pá? Desliga, desliga e vai. Vai, apá. Desliga lá e vai lá na Lambo. Apu, 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 apu. Vum, 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 vum. Tem certeza que não é a sua? Apá, apá, apá. Apu, vum, vum, apá. Eu não sei o que ele tá falando nunca, velho. Ele falou assim que é dele que a gente pode ir. Que é dele? Apu. Apu. Não é dele. Não é nosso. Apu. Que não é dele e a gente podia vir trocar de roupa. Araré, pô. Apu, tararé, pô. Apu, me manda 30 pra eu botar a máscara. Que a minha saiu. Estão de bicicleta passando aqui. Ah, opa, apá, apá. Ó, ó. Que roupinha é essa? É, parere, pê. Ah, parere, pô. É, pê. Ó? PAREPÁ. Ficou bacana Ficou maneiro Ficou gentil Ficou gentil Ficou suave Ficou massa Colocou uma roupa E escutar que ficou gentil Eu nem sei De que você ficou Véi Ficou gentil E aí O P1 Ninguém vai pegar não? Beleza A gente tem que ir procurar Na cidade Ou ele tá aqui perto? A gente vai pegar A gente vai pegar A gente vai pegar A gente vai pegar não tem mais É Quem é que prega a bala Nesse carro aqui? A P1 A P1 A P1 A gente tem que encontrar Quando ele falava Para de pô Para de pô É porque não é Todo mundo tá com arma Vou pegar ali a nossa Saiba Só tem mais uma Só tem uma Five ali Viu Tem uma Five só aí dentro O carro do carro do O carro do Morral Tá com caruma que tiver Morral Onde você tá? Tô pegando o carro aqui Vindo passando Porque ali Vindo da desova Não tinha Cara, agora O que será que significa O A P1 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 Desce gente Desce Aí Agora entra Meu Deus Esse carro aqui Meu amigo Tem carro de quatro portas É bom Aí Para nós lá Piscar É a Meca Bora lá Pega Alguém tem munição De fajuta A P1 A P1 Vou só Para apontar a arma Mesmo Então Eu vou Eu vou mandar mensagem Para o menino Daquelas 19 polvora Lá Viu A P1 A P1 Tem oito polvora Dá para fazer Só precisa do dinheiro O problema É que agora Está pedindo Mais metal Também Para fazer As cápsulas Aumentou Também Nossa Minha Meca Está presa Já atira Aqui Já no caminho Coloca a máscara Aí Morri 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 na frente Poxa Quase que eu morro Ai Mas Essa Americana Parece outra E vem Minha Mã Nossa O músico não sai Da minha cabeça Será que é em cima Ou embaixo É em cima Você vai ter que fazer Um chamadinho Ai Vai ter que fazer Um chamadinho Peraí Ô e aí Madame Moça Com licença Está trancada Tem que fazer chamada Ah Nem a pau Encontramos o caba da Lambô Aqui Do lado da lojinha Aqui Não está fazendo Nem o mal A nós Agora não Mas vai aparecer Lá por perto De novo A gente passou E não é esse aí Não Mandou a camisa Do Flamengo Viu Chefe E não é esse aí O que é que a gente faz o carro? Vou pegar um carro lá. Qualquer coisa, se precisar, eu tô por aqui, hein, tropa. Eu não saí aqui porque o portão tá aberto pra não deixar aqui. Tô voltando aí, meu filho. Mais algum? Tem mais de duas portas, quer? Ai, divide, melhor que esse daqui, deixa eu guardar esse. Tô guardando meu show. Vou pegar esse daqui, esse daqui é bom, né? Tá um pouco estragado, mas é melhor que a McLaren, não sei. Cara, vocês querem a Ferrari, ex-cinismo ou a McLaren? Olha aí, o que é melhor. Ferrari é melhor, não é não? A McLaren não é muito boa, não. Itai, pode ir. Itai. Vem, caralho, desce da flor. Meu Deus. Não. É difícil pra quebrar de um moto, sabe, bicho aí? Deixa eu mexer. Ah. Vem, caralho. Você é louco, cara. Você é louco, só braço, só braço. É louco. É louco. A chave, a chave. Meu Deus. Esse cara tá cego, velho. A chave, a chave da Ferrari. Você que tá cego, truta. Você é burro? Não, mano. Tô falando de você não. É do outro burro. É do ônibus lá, velho. Ô, louco. Ô, louco. A chave da Ferrari. Tá aberto, tá fechado. Dá a chave da Ferrari? Dá a chave da Ferrari no meu nome? Oh yeah, tem calçada. Tem estacionamento pra isso. Cuida aí ô motorista burro. Burro, burro. Quem consegue patrocinar o pai? Seu bração. Claro, eu quero fazer meus shows aqui. Isso aqui é amigo. Vai me deixar. Do nada. E agora? E agora? E agora? E agora? Tá procurando um jipe. Um jipe preto. Mas eu não tenho nem ideia de como é esse carro. As pessoas, tem tipo as pessoas... Como é que elas estavam lá? Vocês que viram passando o caminhão. Montan... Montan... Tô aqui vovô. Passa a descrição do cara do jipe lá que derrubou aquela hora o... Tô aqui, tô aqui. Que roupa que o cara... Meu Deus do céu. Meu irmão, pensa na bicha boa essa aqui, viu? É melhor que tem que eu acho. Que... A descrição do cara do mundo. Jipe todo... Todo preto. O jipe é todo preto. Ele... É aberto. Tá, pode crer, pode crer, pode crer. Eles tavam rodando... É pra fazer o que esse jipe? É pra quebrar? Era bom a gente sequestrar eles primeiro. Era bom a gente sequestrar eles primeiro. Quatro, cinco vezes eles tavam parados lá esperando. Porque eles tavam te seguindo nos caminhões, sabe? Aham. Sobe no morro e fica lá. É quando a gente vai... O pessoal sai de lá com a moto pra pegar eles. Ele sobe as montanhas e vai embora com Deus. Aquele morro lá foi bastão. Eu tô só relembrando. Se importaria se eu passasse no hospital? Não, e seria bom comprar comida lá também. E esse jipe tá com... Você precisa de combo? Eu já compro aqui também. Preciso, preciso. Ele aparece aqui diariamente. Ele tá... Pelas razões de Deus aqui. Sempre fritando as coisas. E a tranca, pra não roubar. Só tá me chamando de jiladrão. Com certeza. Tatame... Que que é isso? Pô, provadão. Senhor, vem aqui. Ah, esse aqui tá trancado. Vai demorar uma hora, véi. Mano, tá trancado o hospital, mano. Não é possível não. Vai demorar pra caceta. Volta. Hã? Olha só. Eu... Eu sossô tudo. Me menos lá ladrão, tá? Fechou, velho. Quer dar a volta? Cacau, sossô. Vai gagabum, sim. Tem como dar a volta? Acho que tem. Ô, galera. Silêncio aí, galera. Por favor. Ah, pelo amor de Deus. Ah, acho que abriu. Não abriu. Não, não. Certo. Tô iniciando aqui com uma urgência. Tô amendo. Tô amendo. Quer abrir aí, chefe? Chama o médico lá pra nós. Chama o médico lá pra nós. Chama aqui. Valeu. Ah, vai tomar no corpo, ó. Que ódio. O que é isso? Que isso? Tô tentando interromper o senhor aqui. Tô andando de moto. Se eu andar de moto com a minha amiga, você não morre. Tem que pegar. Você pegar a moto. Opa, doutora. Beleza? Consegue fazer a boa aqui pra nós? A gente tá meio... Cara de cueca aí, doutora. Que isso? É. Oi, doutora. Vamos lá. Tudo bem, meus amores. Vamos lá. Me acompanhe. Tá nada bem, não. Faz a fila. Faz a fila na prisão, rapá. Lugar de detente na prisão. Eu não sou criança pra fazer fila, não. Calma. Primeiramente que eu sou modelo, certo? Primeiramente que eu sou modelo, eu tava no ensaio fotográfico na... Na prisão? Não, na prisão não. Era um cenário fácil. Linda da minha vida. Bora pras marcas. Aí, doutora. É menos quinhentos e menos três horas. Ai, ai. Vamos lá, meu bem. Nome e idade, por favor. Cara, meu nome é Levi Lanique. É... Alergia de pirona, solteiro. Calma. E eu não tenho nenhum tipo de medo de agulha, essas coisas assim, doutora. Fora isso, a única coisa que eu sofri foi um atropelamento de randola grau 3. E fiquei um pouco machucado aí depois do atropelamento. Óbvio, bichinho. Meu bem, que idade tu tens? Eu tenho 22. 22? Ok. É... Tá, tu me disseste que tu não és alérgico, é isso? Não sou alérgico, não sou alérgico. Tá, entendi. E tu tá sentindo dor em qual parte específica do corpo? Cara, eu tô sentindo dor no cotovelo. Cotovelo? Direito ou esquerdo? No esquerdo. Tá bom, só um pouquinho então, meu bem. Eu vou te examinar, tá bom? Muito obrigado, doutora. Tá. Meu rato. Meu bem, em função do que tu me relatou, tá? Tu não tem lesão e nem fratura, ok? Só que assim, tu estás com machucadinho aqui, tá? Ele é muito superficial, ok? Um ferimento assim, bem de leve mesmo. Eu vou fazer uma sepsia no local. Vou te aplicar uma pomadinha, que ela é analgésica e anestésica. E pra sanar tua dor, eu vou te aplicar um relaxante muscular. Só que, antes eu quero que tu me diga se tu és alérgico a algum tipo de medicação? Não, não. Nenhum. Só um pouquinho então, tá? É isso que não pode. Por que que tu não me avisou que a Maca tinha te cobrado? Por quê? Ai, ai. Cara, é porque eu não queria atrapalhar, né, doutora? Sabe como é que é? Se tá num dia tão corrido aí, eu vou ficar te atrapalhando? Imagina aí. Hospital lotado e tal. O que que é? 500 reais, né? Pra uma correria dessa no hospital. Prontinho, prontinho. Não, não, meu bem. Outro dia tu pode me avisar. Não tem problema nenhum, tá bom? Que isso? Tu me reembolsou, é? É isso aí, meu bem. É que a Maca já te cobrou, né? Então... Mas esse dinheiro não vai pro seu bolso? Meu bem, eu não cobro atendimento, tá? Ah, da minha parte eu não cobro atendimento. Que isso? Outros doutores eles cobram, tudo bem, mas eu da minha parte não, tá bom? Cara, que diferencial, velho. Querida, assim que você tiver melhor... Como faz pra sempre que eu vim aqui eu poder ser atendido tão bem assim? Oh, meu Deus do céu. Quando eu tiver por aqui me procura, não tem problema nenhum. Vou te atender com a maior satisfação. Então fechou. Tá bom? Ok, meu bem. Melhoras e se cuida, tá bom? Vou cuidar, hein, doutora. Pode deixar. Perfeito. E quando eu não conseguir, eu venho pro hospital aqui pra senhora cuidar, hein? Tá ótimo, combinado então. Obrigado. Então show. Tchau, melhoras. Beijo, obrigado. Beijo. Melhoras aí, viu, minha querida? Se põe aí, qualquer coisa pode procurar o doutor Dom aí. Ô doutora, ô doutora. Obrigado. Oi, amor. Já tá limpa aí os irmãos. Tá. Meu bem. Aqui não é assim. Então já começa a fazer rota. Doutor, pode fazer um tratamentozinho aqui, irmão? Por favor. Deita aqui pra mim, por gentileza. Oi? É falta de dinheiro? É falta de dinheiro? Não, não é falta de dinheiro não, meu bem. Eles trabalham. É parte deles receberem preço, né? Só que a questão é... Alguns cobram e outros não. Da minha parte eu não cobro realmente. Nunca cobrei e jamais farei. Oi, amor. Vamos lá. Nome e idade, meu querido. Meu inglês. Claro. Atendimento de criança lá no pediatra lá, Otay. Vai se ferrar, rapaz. Mas agora há pouco quanto? Cê é louco. Também não pode falar nada do hospital. Sai tomando soco, velho. Que bom, a novinha, caralho. Que bom. Nada ainda, pai. Nada ainda, por favor. Ah, a boca. Aí te mandei água e é um bug. Aí tu fez a boa. De nada. Ah, que isso, meu irmão. Meu Deus do céu. Essa aqui tá uma várzea, velho. Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo. Ah, eu sinto. Tu não colocou sinto não, é? Tinha esquecido. Coloca aí que a viagem vai ser bem aventureira. É, eu tô... Tô vendo. Meu senhor. Cara, é tão difícil focar no trabalho. Quando eu tava focado no trabalho, vocês me tiram do focado do trabalho. Por que a gente tirou do focado? Porque eu tava desmanchando o carro, eu e a novata, jogando o carro na desova. E aí vocês falaram de treta e eu falei, cara, eu tenho que resolver essa treta. Você quer voltar lá, velho? Trabalhar? Sempre em primeiro lugar. Entendi. Não, mas se você quiser voltar lá e desmanchar o carro com ela, a gente procura. Não. A gente não quer atrapalhar seu momento com ela. Relaxa. Não, não, não. Eu tô falando do momento, tô falando do desmanche de carro, do trabalho em si, entendeu? Ah, do trabalho. Do chefe, do líder que tem que dar exemplo de trabalho. Exatamente, tem que ser o que mais trabalha, o que mais desmancha. Exatamente. E é isso que eu tô fazendo pra galera poder se inspirar em mim, entendeu? Claro, claro. Pra aí o desmanche vai pra frente. A gente tá se inspirando, pode ficar tranquilo. Beleza. Vou pegar o dinheiro. Nossa, pior que ele chegar na primeira vez. Já que você é o chefe, eu pensei, já que você é o chefe, você que paga o concerto também, né? Agora eu não preciso mais, eu não preciso mais pagar, né? Tá em casa, agora tá em casa. Claro, tá. Você já é uma pessoa afortunada, né? Exato. Já fiquei rico, né? Fiquei rico. É, agora eu não preciso mais, mas... É, então tá tudo bem. É. Mano, tá dando umas gargaladas, né, velho? E esse jogo aqui, você já que tá com gráfico alto? Não, não. É. 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 interpreting. É. Meu Deus, levi. O que aconteceu? Levi. Levi. O quê? Vá agora e vai embora. Nós dois. O quê? Confie em mim. Ae, moça, e moça. O quê? Não, não tá achando que é aluguel de carro, amigo Não dá pra alugar, né? Vão embora e volto daqui a pouco O que aconteceu? Eu puxei a arma sem querer Eu não sei se eles viram Será? Não sei, aconteceu isso hoje com a pá Comigo O carro sumiu na frente dos policiais E a gente foi preso Não sei se eles viram Mas se eles viram, a gente vai ser preso, né? Não é à toa Aí você tem um ponto Eu acho que eu vou abastecer então e voltar Aí a gente abastece e volta Você tá gostando do seu trabalho? Como é que você tá se sentindo? Nossa, eu tô me sentindo tão leve Me sentindo melhor Agora que você não precisa cortar a cabeça da gente Eu odiava matar, velho Eu sei, né? Por isso que você até ficava sumido Você ia se recuperar, né? É, porque quanto mais sumido eu ficava Menos eu tinha que conhecer a galera que eu matava, entendeu? Porque depois eu ficava me sentindo mal Exato Ah, então você tá certo Tem um ponto, né? Fala aí É, agora tá explicado Porque era porque você não queria trabalhar mesmo, né? Sério, louco? Eu sou o cara que mais quer trabalhar Um pouco vagabundo, vamos dizer Ah, não, então menos mal Dá pra gente seguir de exemplo Exato Sempre lembre do exemplo Claro Faça o que eu faço Não fala o que eu digo Então faz o que você faz, né? Exato Tá bom Que aí eu me concentro Ai, chat Quem ficou ontem, mano? Ontem quem ficou sustentou, viu? Que eu vou te falar Ontem foi até altas horas, mano Nossa Beleza, abastecido Bora Tu tava me encarando? Eu? Claro que não Por que eu estaria te encarando? É que eu tava olhando pro tanque Aí eu não consegui ver Mas quando eu falei bora Eu vi que você saiu de pé Não, não, não Era a impressão só Tava só vendo se você cortou o cabelo Parece que você cortou o cabelo Tu gostou? É, eu te levei a você pra cortar, né? Ah, é? Ficou legal Ficou bacana Obrigado Engraçado Ontem Na cadeia Parece que você Ficou de lá Não chegou Aconteceu alguma coisa? Ah, eu tentei chegar Mas aí eu já não sei mais O que aconteceu pelo caminho Ah Eu sinto que eu tava indo assim Em alta velocidade E sabe quando parece que do nada Você já não sabe E você acorda assim Puta que pariu O que foi que aconteceu? Não é pra ser, né? Eu fiquei com medo Eu não sabia Eu fiquei com angústia no meu peito Nossa, a cidade tá perigosa demais Tá, muito perigosa Sequestrada ontem, inclusive De novo Foi? De novo? Uhum Lá em Detroit Por isso que eu pintei meu carro de preto de novo Porque ele tava de branco Eu não consegui dar a fuga da polícia Opa, e aí, madame Você trabalha Não, moço Ah, foi mal Se eu ralar o mecânico pra você, irmão Oh, só força Agradece, hein Conhece o Tucano? Aquele ali Quem? É lá, o Tucano Tucano ele chama Quem? Ele é o homem ali que falou Que foi arrumar o mecânico Ah Ó, se eu ficar fazendo assim Eu perco o FPS Pô, irmão Só tá tendo dois mecânicos atendendo, mano Ah Pode crer Então deve ser por isso que tá lotado, né? É, mano Quem tá no caminhão que tá voando aí? Tirou pipa, tá voando Tu tá de calça social e tu tá sem roupa Quem tá nele? De calça social o quê, minha filha? É, que 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 tu tá usando Que que tu tá usando andando de cinco, cara? Que blusa? A gente bateu? Tá bom, então Ó Ei Alguém me bateu? É Por que eu tô feia? Não, seu rosto tá tudo cheio de sangue grudado no oio Não é possível Vai explodir, vai explodir Vai explodir Tô te dizendo Quando você briga de bar, mesma coisa Não sei, quando você pega a mulher do amigo Pô, por que que você acha que eu tava dormindo, filho? Vira tararico Tá igual, ó Seu olho aí todo machucado, todo roxo Mesma coisa Tá aqui pra bater É, igual Que isso, cara? Eu uso sim, eu venho pra cá Eu venho pra mecânica Não Não Seu doutora Não Tá não Opa Tá de bobeira aí ou não? Eu, eu, eu te ajudo ali, eu já te ajudo já Nossa, por favor, velho Muito obrigado, hein? Pode não, pode não Deixa quieto Opa Tá pronto aqui, meu amigo? Oi, e aí, mecânica, tudo bem? E aí, tudo bom, senhorita? Ah, eu tô melhor agora Por que que tá dando uma engasgada, mano? Firme, velho Atenção Vovô, sai daí, vovô Na nossa época não tinha isso aí, não, hein Vovô? Não Eu tenho dois desses Falando aqui, ó O cara ali parece tucano mesmo, velho Tira do alto, mas quando tira tem que resetar Exatamente Era a gente trazer as peças de Hogwarts Nós trazia no carrinho, pô Olha, que bonitinho, gente Arrumando carro pra evitar ser parado pela polícia Agora ficou top Olha, gente No caso, a gente arruma o carro porque Ah, é, pronto, tá certinho, entendeu? Obrigada, linda Oi, doutora, muito obrigado Ele vai pagar aí Ele vai pagar aí Fica 700 Tá Qual que é seu nome? Pronto, meu Deus Tá dando uma jornada aqui do Dermostro Uma jornada O caminhão virou housekeeping Ô, Luna, você tem namorado? Tem não. Tchau, Luna. Tchau, tchau. Ah, porra, tá aí que o melhor vai que a cidade chegou, boy. Ih, tudo aí já me falei, tá aqui, não achou nada, não, viu? Eu tô não, pode falar. Para aqui pra cidade. Eu rodei tudo aí. É isso que não pode. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. Tá sentindo frio, não? Nas pernas? Nas pernas? Não, por quê? Não, é que você tá com... Hoje você tá com um estilo diferente. Eu tô de cuequinha, né? Eu não achei que era uma cueca, achei que era um shortinho. É uma cuequinha. Achei que era um shortinho. Parece que na Fashion Week aí falou que é a próxima moda. Que é a tendência? Aham. Sabe o que eu acho que combina? Hum? Cropped. Não, mas eu acho que é demais, né, não? Ah, tenta lançar depois um croppedzinho. Um shortinho. Mas será que bandido usa, velho? Vai, tá usando um shortinho? Acho que dá, acho que dá. Eu até desconcentrei aqui. Nossa! Policial burro também. Ô, policial burro. De patente novo. E a gente faz o quê? A gente sobe pra cidade, a gente fica... Como que é? Como que tá os casos aí? Eu acho que a gente não vai achar esse carro hoje não, viu? Tá vendo? A vida, ela é dura. Vamos trabalhar, né? Vamos ter que voltar. Acho que eles apareceram e foram nas mesmas situações. Ficar olhando ali só e só e só e só. Não sei não, espero que a gente... É, acho que tá na hora. Tá na hora do quê? Ficar falando de trabalhar, né? Trabalhar é bom, né? É, você tá precisando trabalhar um pouco. Pegar na massa. Eu tô te sentindo meio desfocada também do trabalho. Eu? Eu trabalhei muito, eu trabalhei mais que você hoje. Logo eu, logo eu. Tá meio neblina, né? Que tempo feio, não faz um sol. Parece que o tempo tá sempre puxado. Sabe aquele tempo, assim, que é um tempo triste, um tempo obscuro? Exato. Que mexe com o nosso humor, que deixa a gente triste? Você tá triste? Ah, eu tô um pouco chateada, um pouco abalada com umas coisas da vida. É porque, assim, às vezes, quando... Sabe quando a gente sente... A gente gosta de alguém, mas a gente não é retribuído? Aí é complicado. Não é possível. E essa neblina ainda vem e dá aquela vontade de assistir um filme, um crepúsculo, pra chorar? Não tem como, tá? Complicado. Cara, é tanta informação, né? Neblina, crepúsculo, vontade de chorar? É porque quando chove, dá vontade de assistir crepúsculo. Ah. É que eu tô meio chateada, meio abalada, mas... Não, mano, não fica abalada, não. Tô sentindo que a pessoa que você gosta também gosta de Twitter, entendeu? Eu sei que não tá entendendo ainda, sacou? Mas é porque também é aquela coisa, né, quem não dá assistência e tal... Imagina se eu viro pra pessoa e falo assim, gosto de você. A pessoa não vai me responder, eu vou ficar como? Com aquela cara de taxa. Não, mas eu acho que quando você falou que você gosta, a pessoa falou que gosta também, não falou não? Gosto de você. Tchau, tchau.